Fala, galera! Boa tarde a todos, notícia de última hora, que pode não haver a negociação entre Botafogo e Arthur Jorge. Cara, eu vou ser sincero com vocês, peço sua inscrição, né? Falta menos de 100 inscritos pra gente chegar a 57 mil. Cara, não é um treinador que me deixa sensacional a contratação dele. Não me deixa assim. Eu sou muito mais a favor de manter o Fábio Matias de trazer outro treinador. Diego, pode dar errado? Pode. Totalmente errado. Pode ser que essa minha opinião seja totalmente falha. Segundo, né? O jornal UOL falou que eles não entraram na rescisão de contrato, né? Como seria feito. E também o Braga não achou um substituto para o Arthur Jorge. Eu tô dando minha opinião porque depois eu vejo a pessoa falar, ah, Diego não se posiciona. Não, minha posição tá aqui. Eu prefiro manter o Fábio Matias, que tá com desempenho impecável, né? Ele eliminou o Caixinha, que já tinha o trabalho consolidado. Vem fazendo um trabalho de dominante sobre os pequenos do Carioca, como o Thiago Nunes não fez. E lá atrás, todo mundo, ah, não! Perder por Boa Vista, por Nova Iguaçu, é normal. Início de temporada. Entendeu? Então, hoje, quem defendia o Thiago Nunes não dá o mérito ao Fábio Matias, né? Porque se ele estivesse perdendo para os pequenos, não tá metendo a lenha nele. Então, eu sou muito a favor de manter o Fábio Matias, mas vamos aguardar, já que essa novela Arthur Jorge pode ter outros enredos. Abraço! E aí Obrigado.